Música Financiamento, inovação e desenvolvimento. Esses são os temas do 6º Congresso da Fiesp da Micro e Pequena Indústria. Quero lhe perguntar qual a importância de um congresso como esse para a pequena e micro empresa. Bom, na minha opinião é uma oportunidade para se discutir grandes temas que estão relacionados com a pequena e a média empresa, especialmente nesse campo da inovação. E para sair um pouco dessa teoria para a prática, ver as formas de financiar isso, enfim, para estimular nesse espaço o empreendedorismo também. Acho que isso é muito importante no sentido de que, acho que o empresário é aquela pessoa que tem uma ideia e ousa colocá-la em prática, ousa executá-la. E erra, acerta e finalmente consegue ter um sucesso com isso. Porque o importante nosso, o importante de momentos como esse, é discutir todo esse processo que é de altos e baixos, mas eu acredito que um processo desse é muito importante para a gente mostrar para os empresários que é no dia, é no pouco de cada dia que a gente consegue fazer grandes obras, fazer uma grande construção. É isso. O papel da inovação no sucesso de uma empresa? Na minha opinião, sim. E a inovação é algo muito simples, é juntar as coisas de outras formas, etc. Eu costumo dizer que a caixa de sapato é uma grande inovação, é tecnologia. E é um paralepípedo. Ela acomoda um produto que tem um formato totalmente desigual. Você pode empilhar, você pode saber se é masculino ou se é feminino. Você dá a caixa de sapato, você vai para os grandes containers dos navios. De forma que é isso, é usar as coisas de uma forma diferente. Eu entendo assim, romanticamente, eu até acho que a música é inovação. São coisas, você junta palavras, coisas que isoladamente têm um significado para um novo significado. Eu até ouso dizer, por exemplo, quando o Chico Buarque diz assim, até o mar faz maré cheia para chegar mais perto dela. Mar é uma palavra cheia, outra, quando você junta isso, você tem um novo sentido. Eu acho que é isso que faz as pessoas inovarem, pensarem, acreditarem nessas ideias, acreditarem na sua capacidade de transformar, de ver as coisas sob diferentes prismas, sob diferentes ângulos. E isso ajuda muito em espaços como esse, a gente abrir a mente de todas as pessoas com um processo desse tipo de inovar. Agora, inovação não é sinônimo de tecnologia, então? Depende de como você olha a tecnologia. Eu acho que pode ser. Como inovar significa, talvez, muitas vezes, fazer essa coisa de uma nova forma, de uma nova maneira de ver, eu acho que você cria. O cheque especial é um negócio que já existia, é que você cria um negócio com ele, uma nova forma de financiar, você cria. Então, eu também considero que nos serviços existe tecnologia, uma forma de você reorganizar o seu trabalho para conseguir um novo mercado. Eu considero isso, mas, necessariamente, tecnologia não é inovação, inovação, mas pode ser. Mas não só, inovação é muito mais. Muito mais. Acho que vai além disso, nessa questão. É um processo todo de criação, de inconformismo, muitas vezes. É isso que eu acho que faz as coisas. Lamentavelmente, o processo educacional no Brasil, ele ainda mata um pouco essa questão da criatividade das crianças. Felizmente, essas novas tecnologias em que o aluno está passando a ser um pouco mais autor do seu conhecimento, não é só o professor que determina isso, que tem esse conteúdo, a gente começa a mexer um pouco melhor, ver as coisas sobre outros prisas, sobre outro ângulo, etc. É isso. Qualquer indústria, pequena, média, microempresa, pode procurar o SESI para ser ajudada na questão da inovação? O SESI se organizou de uma forma diferente para poder atender as empresas. Nós temos hoje uma divisão composta de engenheiros que, na verdade, tem o papel de agente de inovações. Exatamente como diz aquela pessoa da Ampeia, é para a pequena empresa não se sentir sozinha. Então, o nosso agente está lá. E, muitas vezes, o empresário da pequena, da microempresa, ele não tem tempo para ficar muito ocupando o único, exclusivamente, disso. Então, nós temos esse processo de aconselhamento, de assistência, de executar protótipos, de fazer esses protótipos quando precisa, enfim, de fazer os trabalhos. O SENAI tem 30 laboratórios, dos quais 18 já são acreditados pelo Inmetro. Então, a gente tem credibilidade nisso. E, além de tudo, a gente tem um programa SENAI de apoio à inovação, que financia. Nós não somos financiadores, mas nós trabalhamos juntos nesse processo. Hoje, o SENAI deve ter, com empresas associadas, de 45 projetos, 32 são com pequenas empresas. E nós já temos hoje, se a minha memória estiver boa, 34 pedidos de patente, seja de inovação, seja de melhoria de produto, de incremento, conjuntamente com a pequena e microempresa. Acho que a gente tem feito alguma coisa concreta nisso daí, porque o SENAI é muito do fazer. A gente é menos teórico, a gente acredita que a gente pode fazer e a gente faz. Eu, há muitos anos atrás, nós fizemos uma primeira impressora matricial de impacto, nos anos 70, aqui no Brasil. O produto inteiramente nosso, dentro de uma escola SENAI. Acho que o Cláudio Moracastra até faz um comentário sobre isso, numa revista Veja dos anos, fazendo referência aos anos 70. As primeiras máquinas dispensadoras de cheque, de dinheiro, contava dinheiro e abria dinheiro. Trabalhamos com o pessoal da bioengenharia do Zerbini para fazer os primeiros eletrodos do marcapasso. Então, o SENAI é uma entidade da indústria que está ligada muito ao fazer. A gente fala pouco, não como eu, sou dirigente, mas o nosso pessoal nas escolas fazem e fazem bem feitas as coisas.